Hora de Sandra Tese aqui no programa e hoje coube a mim apresentar os produtos porque a Sandrinha tá viajando mas ela me mandou produtos de Black Friday também para vocês tem uma seleção de produtos lá que estão no Black Friday e um dos exemplos é esse vestido regatão ó com abertura lateral perfeito para gente usar de saída de praia para usar na praia final de semana para ir no supermercado enfim ele é ótimo ele está de 199 por 129 imperdível não é é até bom para a gente presentear também agora chega uma época de presentes de final de ano e ele é um presente ideal outro presente ideal essa esse vestidinho aqui atualhado com fechinho que a gente pode usar de saída de praia pode ir para piscina quando sai do banho e ele tem ó sabem aquela toquinha de frizz que a gente adora para botar no cabelo que vem junto olhem que graça que é esse conjunto e então a Sandra Tese tem ele nessa e noutras cores e é também uma ótima sugestão de presente essa aqui é uma peça que eu gosto muito eu já apresentei ela aqui em outra cor eu acho um amor ele é todo em liganete tá que é aquele tecido mais geladinho reparem que as peças da Sandra não são transparentes então elas são perfeitas para gente poder passar em casa o dia inteiro com elas e passar confortável ó mais um vestido do tipo camisetão que dá para usar para dormir para ficar em casa uma peça super confortável também essa aqui também é ótima e essa é uma preocupação que a Sandra tem que é de trazer peças além da qualidade de trazer peças que a gente possa usar até se chega uma pessoa na casa da gente a gente está bem arrumadinha bem colocada e não tá com nenhuma transparência olhem que amor esse aqui ó gente ele tem até bolso também é um regatão midi tá que dá para usar para dormir mas dá para usar até para sair aqui nós vamos falar já daqueles pijaminhas em liganete já com rendinha com a calça pescador que eu acho ótimo esse comprimento e quando não tem esse comprimento vou contar um segredo para vocês eu corto olhem aqui que amor e ele é bem molinho bem geladinho também perfeito esse aqui foi um que eu gostei muito também tem o mesmo comprimento de calça a calça estampada com a regata orquídea tá que é uma tá super em alta agora para esse verão também super usável e para finalizar os pijaminhas este aqui com manguinha curta também liganete e o shortinho estancado aqui ó gente a Sandra me mandou também o chinelinho ó esse aqui é de cor ecológico com antiderrapante a Sandra tem vários modelos de chinelinhos esse aqui é mais fechadinho ele é tipo uma mule e me mandou para mostrar que tem coisas para os homens também tem pijaminhas para os homens tem cuecas também ó olhem essa listradinha que bonitinha essa listrada e essa aqui mais para os meninos adolescentes essa aqui com motivos náuticos a Sandra tese fica ali na ramiro do Barcelos quase esquina com a praça Júlio de Castilhos e lá a gente sabe que encontra muita muita qualidade afinal são muitos anos aqui no mercado em Porto Alegre